A Verá de Acontecer Um Dia Você Vende Uma Vez Pra Mim A Verá de Aparecer A Lua E Estrelas Enfeitando O Céu E Eu Vou Ter Razão Pra Ser Feliz Por Que? Por Que Te Amo E Eu Quero, Eu Quero Te Dar A Paz O Amor Mais Lindo Que Já Existiu A Verá de Aparecer As Flores Mais Bonitas Que O Mundo Viu E Eu Vou Ter Eu Tenho Razão Pra Ser Feliz Feliz Porque Porque Te Amo E Eu Quero, Eu Quero Te Dar Te Dar A Paz Fazer Você Sorrir Cantar Sem Desenganos Sem Sofrer A Paz Estor A Paz For La, 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 la... La, 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 la...